Olá, meu nome é Wendy Jones e esse aqui é o meu Draw My Life. O começo da minha história pode ser um pouco triste, mas eu prometo a vocês que vai ter um final feliz depois. A minha história, na verdade, começa em uma cidade pequena, no interior da Bahia. O nome dessa cidade se chama Irecê, mais conhecida pela Terra do Feijão. Na cidade de Irecê, havia dois jovens casais de amigos. O nome do menino era Arley e o nome dela era Carla e eles cresceram juntos brincando. O meu pai Arley sempre ia na casa da minha mãe Carla para brincar com os irmãos dela. Então foi mais ou menos assim que eles se conheceram, brincando juntos. Uma vez, minha mãe me disse que meu pai, ele era muito popular entre as meninas, que ele tinha os cabelos cacheados de anjo e que todas as meninas paqueravam ele. Ela disse que ela não se interessava por ele quando ela era criança, mas eu não sei. Meu pai uma vez disse que minha mãe era uma menina muito chata e que eles brigavam muito. Quando minha mãe completou 16 anos, meu pai começou a paquerar ela e ela começou a se apaixonar pelo meu pai. Então eles começaram a namorar escondido. Eles namoraram por dois anos escondido. Eles acharam melhor namorar assim, pois meu avô naquela época não aceitava que minha mãe namorasse com meu pai. Ele preferia que ela estudasse. Depois de namorar por dois anos, meu pai decidiu ir na casa do meu avô e pedir a minha mãe em casamento. O meu avô, é claro, disse que não na mesma hora, pois ele não queria que minha mãe se casasse ainda. Como eu disse, ele queria que minha mãe fizesse uma faculdade e não pensasse em casamento agora. A minha avó, Luzia, chamou o meu avô para conversar. Ela queria convencer ele a aceitar o casamento deles dois. Aliás, eles já estavam namorando por mais de dois anos, então seria feio para minha mãe se ela não se casasse com meu pai agora. Então ele disse sim. E eles tiveram um casamento lindo em uma igreja pequena no interior da Bahia. Em uma igreja católica. Minha mãe disse que foi um dia lindo para casar. Ela estava vestida toda de branco, um vestido lindo, cabelo amarrado. Eu já vi foto deles dois e eles estavam bem bonitos mesmo. Um casal de jovens se casando em um dia ensolarado. No interior da Bahia, em uma pequena igreja católica, eu acho que foi muito fofinho o casamento deles. Minha mãe tinha apenas 18 anos e meu pai tinha 20 anos. Eles eram bem novinhos, então todo mundo achava muito fofo eles se casarem novinhos assim. Meu pai e minha mãe trabalharam duro e compraram finalmente seu primeiro terreno. Um terreno pelo qual eles iriam construir a sua primeira casinha. Eles ficaram muito felizes que eles conseguiram essa bênção para eles. Depois de muito trabalho e muito esforço, eles finalmente construíram a sua casinha. Minha mãe e meu pai não poderiam estar mais felizes pelas suas conquistas. O sonho da minha mãe era ficar grávida. Ela tentou por muito tempo. Ela teve várias gravidezes psicológicas, mas ela nunca conseguia ficar grávida. Ela passou mais de quatro anos tentando engravidar e não conseguiu engravidar. Eles decidiram ir no hospital para saber se tudo estava certo com eles dois. A médica disse que minha mãe precisaria tomar vários remédios para poder engravidar. E foi dito certo, porque logo depois a minha mãe conseguia ficar grávida. E eles dois ficaram muito felizes, pois o sonho deles era ser pais jovens. Meu pai sonhava em ter um menininho. E minha mãe queria muito dar um menininho para ele. Qual homem não quer um menininho, né? Minha mãe teve uma grande surpresa ao ir no hospital. Ela descobriu que ela não estava só grávida, mas que ela estava grávida de gêmeos. Ela ficou muito surpresa e contou para meu pai. E meu pai também ficou muito surpreso e muito preocupado. Mas ao mesmo tempo eles ficaram muito felizes, pois ter uma família era o sonho deles. Um dia em casa, quando minha mãe estava descansando, o meu pai chegou para ela com uma ideia de nome muito interessante. Ele disse que tinha acabado de assistir um filme e que tinha gostado muito do filme Peter Pan. E que ele gostou muito do nome Wendy. E que ele gostaria que uma das filhas dele tivesse o nome de Wendy. Eu cresci apaixonada pelo Peter Pan. E apaixonada pela história do meu nome. Eu sonhava em encontrar o Peter Pan. Eu até deixava a minha janela do quarto aberta, esperando que um dia ele poderia vir me encontrar e me levar para a Terra do Nunca. Eu era uma criança muito sonhadora. Meu pai e minha mãe não poderiam estar mais felizes. Eles tinham a vida que eles sempre sonhavam. Eles tinham as duas filhinhas que eles amavam tanto. Meu pai tinha um bom emprego. Minha mãe amava ser mãe. Eles estavam felizes. Só que minha mãe, ela ainda sonhava em dar um filho menino para meu pai. Então, ela decidiu engravidar de novo. Meu pai não gostou muito da ideia. Pois ele já estava satisfeito com duas meninas. Ele brigou muito com a minha mãe e falou que não queria que ela estivesse grávida de novo. Pois as duas filhas dele seriam suficientes. E aí, foi quando a minha irmã Karen nasceu. Isso aí. Minha mãe não estava grávida de um menino. Ela ficou grávida de novo e de uma outra menina. Agora, não éramos mais duas. Éramos três. E meu pai estava muito feliz também com as três menininhas dele. Foi um tempo muito bom. Depois que minha mãe engravidou, ela deixou todos os sonhos dela e trabalho para cuidar da gente e da família. Ela lavava, cozinhava, passava. Ela se dedicou totalmente ao lar e às crianças. E a gente teve uma infância muito feliz. Já meu pai, ele fez outras amizades com pessoas que não eram tão legais assim. Ou que não eram bons exemplos. Homens que incentivaram meu pai a fazer coisas ruins que não têm nada a ver com uma família. Ele levou meu pai a festas, apresentou meu pai a outras mulheres. E ficava tentando ensinar meu pai como era o jeito certo de viver. Minha mãe, quando descobriu, ficou com o coração partido. Eu e as meninas também ficávamos muito tristes. A gente era muito novinha e não entendíamos o que estava acontecendo com a nossa família. Mas dava para perceber quanto minha mãe estava triste. Teve várias vezes que eu já vi ela chorando embaixo da pia, ou na cama, ou até no banheiro. Eu não entendia nada. Minha mãe, com certeza, ficou com o coração partido, pois ela era muito apaixonada pelo meu pai. Mas, eu e minhas irmãs, a gente teve uma infância muito feliz. A gente tinha nossos brinquedinhos, tínhamos nossos amigos, crescemos juntas. Eu lembro que a gente inventava várias brincadeiras no nosso quintal. A gente não tinha dinheiro mais. A gente tinha vários amigos e uma imaginação incrível para inventar brincadeiras. Ir a esse Bahia foi, com certeza, o melhor lugar para crescer. Mas, minha mãe já não estava mais feliz. Ela via várias fofocas de meu pai estar com outras mulheres e ela estava sofrendo muito. E era verdade mesmo. Meu pai até ficava noivo de outras mulheres enquanto eles estavam indo casados. Minha mãe sofreu muito. Ela estava realmente de coração partido. Minha mãe engravidou de novo. E dessa vez, ela engravidou de menino. Ela esperou que meu pai tivesse uma reação diferente, mas ele foi totalmente contra a gravidez. O que deixou minha mãe muito triste. Minha mãe descobriu que ela estava grávida de gêmeos de novo. E meu pai não deu quase nenhum apoio para ela. Ou seja, ela ficou feliz ainda com os filhos dela, mas ela cuidou deles praticamente sozinha. Depois das festas dos amigos e das mulheres, meu pai mudou completamente. Eles dois brigavam praticamente o dia inteiro. E nós, as crianças, sempre estávamos vendo as brigas, o que não fazia nada bem para os filhos. A gente sofria muito com isso. Eles brigavam muito, muito mesmo. Chegou até o ponto de eu pedir uma vez para minha mãe se divorciar do meu pai, pois eu já estava cansada de ver ela chorar. Eu já falei para vocês que com o divórcio, quem sofre mais são os filhos. E aí veio o divórcio. Na minha vida, tudo mudou depois que meus pais divorciaram. Minha mãe pegou as malas e se mudou para a Vitória da Conquista, para a casa da minha avó. Ela passou um tempo lá com a gente e ela perguntou se eu e minha irmã Aisla queríamos morar com ela. Ela falou que foi a melhor opção para a gente. Mas eu e minha irmã não gostávamos do lugar que a gente ia morar agora. Nós não tínhamos amigos, nós não tínhamos família, nós não tínhamos dinheiro, nós não tínhamos absolutamente nada para fazer. A minha avó era uma mulher incrível. Foi muito legal morar com ela, mas infelizmente foram os piores sete meses da nossa vida, pois nós não éramos crianças de verdade. Meu pai e minha mãe colocaram a casinha que eles tanto trabalharam para fazer, a venda. Eles venderam por um dinheiro muito, muito baixo e dividiram entre si. E aí cada um seguiu sua vida. Minha mãe cuidou dos cinco filhos por um tempo sozinha. Então era por um bom tempo, era eu, Aisla, John, Davi e Karen. Só que eu não estava muito feliz. Eu sentia saudades do meu pai e eu queria voltar a morar com ele. Eu perguntei para minha mãe se eu poderia ir embora e ela aceitou. Eu sabia que meu pai estava triste sem os filhos, pois ele sempre me falava que estava se sentindo muito sozinho e que tinha muita saudade da gente. Então eu resolvi ir morar com ele. E foi um bom tempo morando com meu pai. Meu pai era muito legal. Ele tentava muito ser uma boa mãe e pai para mim. Ele cozinhava, ele passava, ele me ajudava com o dever de casa. Era muito legal. Depois de um tempo, as minhas irmãs vieram morar comigo. E a gente estava muito feliz. Eu só tinha 12 anos. Minha mãe cuidou dos meus irmãos. E eu e as meninas, a gente sempre ia na casa da minha mãe brincar com eles. Eu também lembro de bons momentos na casa da minha mãe com meus irmãos. E o mesmo com meu pai. Os meninos sempre iam brincar com ele lá. A minha mãe e meu pai nunca mais voltaram a ficar juntos de novo. Aquilo ali foi um fim de relacionamento de 15 anos que eles construíram. E agora vem a minha história, né? Eu, o Andy. Eu praticamente cresci com meu pai e com as minhas irmãs. Éramos só nós quatro. E lógico, meus irmãos também vinham de vez em quando brincar com a gente. A gente não tinha dinheiro, mas a gente era feliz. Nós tínhamos nossas brigas, mas nada demais. Eu percebi que eu desenvolvi alguns traumas pelo relacionamento do meu pai e da minha mãe. Por causa das brigas, dos xingamentos e todos os problemas que aconteciam entre eles. Eu passei a não acreditar mais no amor. O relacionamento deles mexeu muito com o meu psicológico. Eu até me envolvia com outros rapazes e me apaixonava por eles, mas eu não estava feliz. Eu tinha meus amigos, ia para muitas festas, curtia, brincava, dançava. Mas realmente eu não estava inteiramente feliz, sabe? Eu tinha felicidades momentâneas. Eu não ia bem na escola. Eu me envolvia com caras ruins. Até que um dia, a minha irmã mais nova, Karen, apareceu com dois missionários de uma igreja. Que estavam usando o terno num sol quente de descer. Eu achei muito engraçado aquilo. Eu também fiquei muito curiosa para aprender mais sobre a igreja deles. Eles me ensinaram sobre a igreja, mas eu sinceramente não queria saber sobre batismo nem nada disso. Eu gostava de festas e de rapazes e de amigas. Os dois jovens missionários eram rapazes muito educados, o que me chamava muito a atenção o jeito deles falarem. Porque eles tinham sotaque e vestiam de terno o tempo todo. E sempre falavam de Jesus. O que me chamou muito a atenção. Depois disso, eu aprendi a amar Jesus. E aceitei Jesus. Eu comecei a me sentir mais feliz, mais completa. Eu aprendi o que é amor, o que é uma família. Depois de três meses de batizada, eu estava muito feliz. Um dia em casa, eu estava fazendo o almoço para receber os missionários. Porque a gente sempre fazia almoço para os missionários. Meu pai também se batizou. Foi o dia que eu conheci o Elder Jones. O Jones era um cara muito legal. Muito companheiro, educado, engraçado. E eu realmente gostava de ser amiga dele. A gente sempre conversava, eu sempre ajudava com membros novos. E a gente virou bons amigos. Mas, depois de um tempo, eu me apaixonei pelo Elder Jones. E acontece que os missionários, eles não podem se apaixonar. Gente, eu me apaixonei pela única pessoa que não pode se apaixonar na igreja toda. Eu me senti muito burra. E o Elder Jones, com certeza, sabia que ele não poderia se apaixonar. E ele não queria se apaixonar também. Eu fiquei com o coração partido, porque eu não poderia estar gostando dele. O Jones era um cara muito legal, muito carismático, muito atencioso com as pessoas, amoroso. Pensava mais em outras pessoas do que nele mesmo. E foi isso que me chamou a atenção nele. Por um tempo, eu estava me sentindo muito burra e triste. Porque eu me apaixonei pelo único rapaz que não pode namorar na igreja toda. Eu não aguentava mais guardar aquele segredo para mim. E acabei contando para uma amiga sobre os meus sentimentos para o Elder Jones. E ela achou babado. Eu falei para ela para não contar para ninguém. Só que no dia seguinte, quando ela viu o Elder Jones, ela contou tudo o que eu sentia por ele. Ela contou que eu estava apaixonada por ele e que eu pensava muito nele. Ela queria saber o que ele achava disso. Eu fiquei muito brava porque ela fez isso. O Elder Jones ficou muito surpreso porque ele falou para ela, eu não posso namorar. E ele ficou muito surpreso que eu estava gostando dele. A minha amiga chegou para contar para mim tudo o que aconteceu e tudo o que ele falou. Ele me deu cinco tipos de não diferentes, gente. É sério, eu ouvi o meu coração quebrar aquele momento. Primeiro, ele falou que eu era muito novinha para ele. A gente tem cinco anos de diferença de idade. O segundo é que ele mora nos Estados Unidos e eu moro no Brasil e que é muito longe. O terceiro é que ele é um missionário e ele não pode se apaixonar nem sequer namorar. E o quarto é que ele ainda tem mais seis meses de missão, o que é um bom tempo. E o quinto é que talvez no futuro a gente poderia ter algo. Depois que eu ouvi esses cinco motivos para não gostar de mim, eu ouvi meu coração dar um estralo. Eu fiquei com muita, muita vergonha dele. Eu não queria mais falar com ele, eu não queria mais ser amiga dele porque eu não queria que ele pensasse que eu estava atrapalhando a missão dele. Então eu cortei ele da minha vida completamente. O Elder Jones não entendeu porque eu não queria mais ser amiga dele. Ele achou que estava tudo bem isso e que a gente poderia ser amigos normal. Eu ficava com muita vergonha de falar com ele e ele ficou triste porque eu não queria mais ser amiga dele. Depois de um tempo, o Elder Jones chegou para o meu pai e falou que ele estava gostando de mim também e que ele precisava ir embora e direcer porque ele não queria atrapalhar a missão dele. Meu pai chegou bem zangado para mim e falou para me afastar do Elder Jones que ele estava atrapalhando tudo, que ele estava gostando de mim. Eu fiquei incrivelmente surpresa porque eu não fazia ideia. O Jones me escreveu uma carta de amor contando todos os sentimentos que ele tinha para mim. Eu ainda fiquei em choque porque eu não sabia que ele estava gostando de mim também. Eu fiquei muito feliz e muito mais apaixonada também. Depois disso, o Jones foi embora no dia seguinte, me deixando com o coração partido e uma carta de talvez a gente vai se encontrar no futuro. Meu coração ficou muito confuso e muito partido. Eu fiquei por seis meses sem nenhuma notícia do Jones. Eu não sabia o que estava acontecendo e o meu coração ficou muito confuso. Eu não sabia se ele estava bem e aonde ele estava morando. Tudo que eu tinha era uma carta. Depois de seis meses, eu recebi uma ligação estranha no meu celular, cheio de número zero. Depois que eu atendi o meu telefone, eu descobri que quem estava falando era o Jones. Eu não acreditei que ele, depois de todo aquele tempo, ele ainda gostava de mim. E aí foi o começo de um relacionamento. Foi um relacionamento muito difícil e nós estávamos muito distantes. Ele estava nos Estados Unidos e eu no Brasil e a gente não tinha condição de ver um a outro. A gente só se falava por celular. E foi mais ou menos assim por um ano, só se falando por celular. Até que um dia, o Jones conseguiu comprar passagem para o Brasil e veio me visitar no Brasil. Foram os melhores dias da minha vida. Ele era uma pessoa normal, a gente poderia se abraçar, se beijar, conversar. Foram os melhores 15 dias da minha vida. Quando o Jones era criança, ele era apaixonado pelo filme Peter Pan. E uma vez na sua casa, ele contou para a mãe dele que ele queria se casar com a Wendy. Que ele queria encontrar o Wendy dele e queria se casar com ela. Quando o Jones me contou essa história, eu não acreditei. Porque a gente tinha praticamente o mesmo sonho. Então, eu acho que era para ser mesmo. A gente viajou para a Chapada Diamantina juntos. Porque o sonho do Jones era conhecer a Chapada. Aquele lugar lindo. E foi lá que o Jones se ajoelhou no chão, perto de uma caixoeira. E me pediu para se casar com ele. E ele estava segurando um andel. Eu disse sim, com certeza. Eu estava muito feliz. Eu já falei para vocês que foram os melhores 15 dias da minha vida, né? Finalmente estava com uma pessoa que eu amo tanto. E conhecendo ele melhor. Mas nem tudo foi flor, gente. Porque ele teve que voltar de novo para os Estados Unidos. E me abandonar de novo no Brasil. Eu fiquei com o coração partido de novo. E eu chorava muito. O nosso relacionamento era muito difícil. Mas a gente nunca deixou de se falar. A gente se falou todos os dias. Todas as horas. Até hoje a gente é assim. A gente sempre manda mensagem um para o outro. Depois de 4 anos a gente ainda é assim. Nunca mudou. Teve um tempo da minha vida que eu estava extremamente estressada. Com todos os papéis de vistos e documentos. Que eu tinha que tirar e fazer para poder finalmente casar com ele. Era muito estressante. E eu não sentia que dava conta sozinha. Se não fosse pelos meus amigos e pelo meu marido. Eu acho que eu não teria conseguido. E já teria desistido. O Jones era muito ansioso e muito paciente. E ele me ajudou muito nisso. Ele é o melhor. Sério mesmo. Depois de 5 meses esperando o visto ser aprovado. Nós finalmente estávamos juntos de novo. Eu viajei para os Estados Unidos. E nós se casamos no templo de Salt Lake City. Em Utah. E era onde a gente iria morar por um tempo também. Uma semana depois que eu cheguei nos Estados Unidos. A gente se casou. Isso mesmo. Uma semana depois. Gente. A gente estava muito ansioso, né? Foi um dia lindo para um casamento. Eu estava muito feliz. E eu também não acreditava em tudo que tinha acontecido na minha vida. Tudo foi tão rápido que eu não estava acreditando. Eu tinha se casado com um príncipe que eu sempre sonhei. Em um castelo que eu sempre sonhei. Com um vestido lindo. Eu estava realmente muito apaixonada. A gente estava muito feliz. Às vezes eu acordava e nem acreditava que tudo isso tinha acontecido comigo. Eu estava com um cara perfeito. Eu estava com um cara perfeito. Num lugar incrível. Vivendo a vida dos sonhos. Eu me casei com 18 anos. E ele se casou com 23. Depois de um tempo morando nos Estados Unidos. Eu não estava tão feliz como eu era antes. Eu não conseguia entender o que as pessoas falavam. Eu não gostava da comida que tinha lá. Eu não me acostumei de jeito nenhum com o frio. Porque eu vim do Nordeste. E eu também sentia muitas saudades da minha família. Dos meus pais. E das minhas irmãs e irmãos. Eu sentia muitas saudades do Brasil. Graças a Deus o meu marido é a pessoa mais paciente. E mais companheira do mundo. Ele me ajudou a me sentir bem. E ele sempre estava lá para mim. Em tudo que eu precisava. Eu decidi criar um canal no Youtube. Para me tirar um pouco da depressão. Pois eu estava me sentindo muito triste. E eu fiquei muito surpresa. Que um dos primeiros vídeos que eu coloquei. Teve mais de 4 mil visualizações. Isso é tipo muito. Eu não acreditei. Eu gostei de fazer vídeos para o canal. E comecei a fazer mais e mais. Eu colocava mais ou menos um vídeo por mês. Ou dois vídeos por mês. E eu tinha em torno de 800 a mil visualizações por vídeo. Eu estava muito feliz. Até que eu consegui 600 inscritos no Youtube. Eu amava gravar. Até que um dia no Instagram. Eu descobri que meu canal foi hackeado. Do nada. Alguém simplesmente hackeou meu canal. Até hoje eu não sei porque essa pessoa fez isso. Mas eu fiquei muito triste. E resolvi desistir do Youtube. Só que no meu Instagram. Eu fiz amizades com pessoas incríveis. Que me mandavam mensagens de motivação. Para nunca desistir. E que eles amavam ver o meu conteúdo. E que era para me voltar com o canal. Isso me deixou muito feliz. Então eu voltei a criar conteúdo para a internet. E foi assim que surgiu o canal Família Jones. O canal Família Jones deu muito mais sucesso do que o outro vídeo. Ele tinha mil visualizações. 20 mil. 10 mil. E até um milhão de views. A gente está muito feliz. Pelos 220 mil inscritos que a gente conseguiu no Youtube. E é realmente um sonho realizado para nós. Muito obrigada. A gente ama vocês. Agora eu vou contar a história da minha gravidez. Depois de um ano de casados. Morando nos Estados Unidos e me adaptando. Em uma tarde ensolarada. Eu estava me sentindo um pouco mal. Então eu resolvi fazer um teste de gravidez. E eu fiquei muito surpresa que aquele teste deu positivo. Eu fiquei em choque, gente. Eu não sabia como era ser mãe. Eu não sabia o que era cuidar de um bebê. E eu só tinha 20 anos. Eu me senti muito nova. Quando eu contei para o meu marido. Meu marido chorou de alegria. E eu também chorei de alegria. Pois também era nosso sonho formar uma família. E a gente ficou muito ansioso. Eu estava inteiramente apaixonada pelo meu bebê. E pela minha barriguinha. No dia 7 de agosto de 2017. Eu comecei a sentir umas contrações fortes. E meu marido estava muito alegre. Porque ele sabia que era o dia da Luísa nascer. A gente foi para o hospital. E depois de 8 horas de trabalho de parto. Nasceu a minha bolinha. Eu nunca senti amor. Como eu senti por ela aquele dia. O nome da minha bolinha. É Luísa Dourado Jones. Ela é o ser que eu mais amo nesse mundo. Depois de muitos anos. Com meu marido e com a Luísa. Eu finalmente descobri o que é um amor de verdade. E o que é uma família. E como deve ser uma família. O Jones e a Luísa me fizeram entender isso. E é assim que está indo a minha vida por enquanto. Eu, a minha bolinha e o Jones. Moramos agora em Tiausta. Na Carolina do Sul. A gente está muito feliz com todas as nossas conquistas. E eu posso dizer com todas as palavras. Que agora eu entendo o que é o amor. E o que é uma família de verdade. E é assim que a minha vida está indo por enquanto. E eu espero ter mais história para contar no futuro. Fim.